Dia 10 de julho foi o dia mundial da saúde ocular e o programa de hoje começa com dicas de prevenção da infância até a terceira idade. Quem vai nos orientar é o oftalmologista da Pronto Clínica de Olhos, Dr. Carlos Alexandre Garcia. Os cuidados com a visão começam ainda antes de nascer. É preciso buscar entre os familiares alterações genéticas que possam em alguma fase da vida se manifestar, causando algum tipo de doença congênita. Mas a melhor maneira de prevenir qualquer problema é, aos primeiros 30 dias de vida, fazer o teste do olhinho. Simples, porém providencial. Quando a criança nasce, existe e foi denominado o teste do olhinho. Nada mais é do que um exame oftalmológico, que deve ser feito por um oftalmologista, que ele vai detectar se tem alguma doença ocular na córnea, no cristalino, ver se tem catarata. E o principal, ver se essa criança tem um tipo de tumor, que é um tumor hereditário na maioria das vezes, chamado retinoblastoma. Que é quando detectado precocemente, que a gente pode salvar o olho e salvar uma vida. Em idade escolar, até a adolescência, é indicado fazer exames anuais que identifiquem distúrbios visuais. Um aluno que não enxerga bem, tem os resultados refletidos nas notas na escola. Passada essa fase, inúmeros fatores podem causar problemas à visão. Infecções, alergias, miopia. O mais preocupante, diz o especialista, é a retinopatia diabética. Nada mais é do que alterações vasculares na retina e alterações vasculares essas, que podem levar a uma diminuição da visão e até uma cegueira. Hoje, retinopatia diabética é a maior causa de cegueira entre as pessoas de 25 a 70 anos de idade. A doença que afeta a visão de maneira tão significativa é diagnosticada em pelo menos 95% dos pacientes diabéticos. E os índices de cegueira são assustadores entre os 25 e 70 anos. Por isso, é tão importante que o paciente com diabetes tem o acompanhamento adequado do oftalmologista. Existem dois tipos de diabetes. A diabetes tipo 1, que a gente chama de infanto-juvenil, que esses pacientes devem fazer exame com 5 anos do diagnóstico da diabetes, fazer o exame ocular. E os diabéticos tipo 2 devem fazer o exame ocular logo após o diagnóstico da diabetes. Cuidar da saúde dos olhos significa ficar atento a todo e qualquer sinal de que a visão não está bem. O glaucoma existe em várias idades e intensidades, mas a partir dos 40 anos, os cuidados devem ser redobrados. E a ida ao oftalmologista mais frequente, principalmente quando o problema já existe na família. Toda pessoa a partir dos 40 anos de idade deve medir a sua pressão ocular. E a incidência do glaucoma vai aumentando em 1% a cada década. Chega ao ponto que a incidência do glaucoma nas pessoas com 80 anos de idade ou mais chega a 8% dessa população. Por fim, uma doença comum aparece durante a terceira idade, a catarata. Segundo o especialista, todos nós teremos o problema um dia. Mas parte do processo normal do envelhecimento. Resta apenas ter o acompanhamento adequado para saber a hora certa de passar pela cirurgia. A pessoa só tem indicação de fazer a cirurgia de catarata quando aquela visão, aquela catarata, está atrapalhando o dia a dia da pessoa. As dicas foram dadas. Agora é só você seguir as orientações do Dr. Carlos Alexandre e cuidar da sua saúde ocular. Obrigado.